Eurico, que foi um dos guardiões da trama de Agnaldo Silva, vai levar um tiro e vai ficar em estado grave no hospital, no penúltimo capítulo da novela, que termina nesta sexta, dia 17. Quem atira nele é Sampaio. Ele será aconselhado por Marilda e vai decidir procurar Gabriel para contar sobre os planos de Olavo. O prefeito vai levar o tiro a mando do empresário. Ao ver o marido sangrando, Marilda cai em prantos. — Me perdoa, eu não devia ter te pressionado, a culpa é minha. Vai dizer ela. — Não, Marilda, eu é que fiz tudo errado e agora estou pagando por isso. Vou morrer sangrando feito um porco. Responde Eurico, que é levado para o hospital. Pois o prefeito tem alta e descobre que a mulher entregou todo o dinheiro deles para um doleiro. — Scarlett me garantiu que o doleiro é seguríssimo. Para ter uma ideia, o escritório dele fica num posto de gasolina. Vai dizer ela. E o prefeito entra em pânico. — Ai, meu Deus, se for igual aqueles de Brasília, nós estamos perdidos. Depois disso, o público ainda vai ver Júnior assumindo o lugar do pai na prefeitura. — Mas e aí? Você gostou desse final para Eurico? Ou você esperava um final mais trágico para ele? — Deixe aí o seu comentário. A sua opinião é muito importante. — Para mais vídeos, é só se inscrever aqui no seu canal de novelas no YouTube. — E não se esqueça de deixar aí o seu like. — Mais uma vez, o meu muito obrigado. E até a próxima! — Tchau, tchau, tchau!